Eu vou fazer uma coisa que acho que todo mundo gosta, cachorro quente. Então aqui já todos os ingredientes, é facílimo. A gente vai usar a tomatada, a gente vai pegar a cebola, aqui estão as salsichas, eu adoro batata palha, não vou abrir mão, um pouquinho de maionese. Aqui tem ketchup, mostardas e etc, porque na hora de comer, cada um pode colocar o tempero que quiser. Vou colocar aqui. Só um pouquinho de azeite. Ainda não tá quente, quente o óleo, mas tudo bem. Já vou moer um pouquinho de pimenta, que é sempre bom. Deixar a cebola ficar bem macia e bem branquinha. Enquanto a nossa cebola tá aqui refogando, eu vou já começar a preparar as nossas salsichas. O segredo desse cachorro quente tá nesse truque que a gente vai fazer agora. Você vai pegar uma salsicha e você vai cortar ela esfericamente assim, ó. Cuidado pra não cortar ela inteira, mas... Ou seja, você faz uns cortes assim na salsicha e na hora que você colocar ela com o molho de tomate, o molho de tomate absorve. Fica um espetáculo a salsicha. Nossa, a cebola já tá boa. Vou colocar aqui o molho de tomate. Já vou colocar as salsichas aqui. Tampar. Pode deixar no fogo alto mesmo, tá? Agora a gente vai preparar o pão. Eu gosto de comer cachorro quente no pão francês, porque eu gosto de comer logo com duas salsichas. Vou tirar o miolo. Porque eu acho que a salsicha se acomoda melhor aqui no pão. Eu sempre guardo o miolo. Ele depois de seco, às vezes eu trituro, transformo ele numa farinha. Eu nunca jogo o miolo fora. Eu não coloquei tempero, porque a tomatada já tá temperada, já tem até um pouco de sal. E salsicha também é muito salgada, né? Então eu prefiro fazer sem nada, porque eu acho que fica um pouco mais leve. Pronto. A salsicha já cresceu. Já ficou encharcada aqui no nosso molho de tomate. Já vou desligar o fogo. E vou montar um cachorro quente. Olha, vocês estão vendo como fica a salsicha, né? Uma salsicha gorda, grande. Eu gosto com bastante molho de tomate. E eu adoro com batata palha. Gente, é junk, mas é muito bom, né? Esse eu não vou resistir. Eu vou ter que dar uma mordidinha nesse cachorro quente. Você pode complementar o seu cachorro quente como você quiser. Como eu digo sempre, eu repito. O grande barato de cozinhar é poder cada um se encontrar e reinventar uma receita. O grande barato de cozinhar é poder cada um se encontrar e aproveitar o seu cachorro. O grande barato de cozinhar é poder cada um se encontrar e aproveitar o seu cachorro. O grande barato de cozinhar é poder cada um se encontrar e aproveitar o seu cachorro.